Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Flávio de Itabazes, o canal Que Faz Aqui Não Paga Que o Senhor te abençoe, trazendo muita paixão em você E bonito, ali tem efeito madeira A gente vai terminar aqui agora que a gente vai fazer Um cimento queimado show E a gente vai fazer uma luminária caseira Então, o que você tá fazendo aí Flávio? Eu tô fazendo a marcação com lápis Aonde vai ficar minhas madeiras Por quê? A outra parte a gente vai fazer o vídeo Abençoando vidas do cimento queimado Então vocês vão aprender também a fazer o cimento queimado Ok? Então a gente faz a marcação Com lápis aí, eu tô usando lápis de pedreiro E uma réguinha, né? Uso um nível aí Que é bem melhor pra você trabalhar Observe que minha régua não é muito grande, por quê? Porque eu consigo fazer sozinho Então, se você tiver um metal aí, uma régua com 1,20m Até 1,20m você consegue fazer sozinho, ok? Tô te falando porque às vezes você não tem ajuda de ninguém, tá? Observe aí, ó, coloquei fita crepe em tudo Aí eu estipulei qual parte que eu quero que fique o efeito madeira Tudo certo? Aí agora a gente vai trabalhar com a massa acrílica Beleza, agora a parte mais fácil que tem Dá pra observar, né? Minha tinta tá boa É uma tinta de ótima qualidade Não tá esfarelando, tá? E agora a gente vai aplicar o quê? A massa acrílica Amigos, prestem atenção no que eu vou te falar A massa acrílica é ideal pra que você faça Ao invés de massa PVA Massa PVA tem algumas alterações A gente vai trabalhar com o carimbo da artesanal rolo Então não precisa ser muito grosso Porque o carimbo tem essa facilidade Ele faz o efeito até em dois milímetros, tá? Então vamos lá passar o carimbo, gente Qualquer pessoa faz esse trabalho É algo muito fácil, tá? Só vou te mostrar aqui, ó Quando você for passar o carimbo Não deixa entortar assim não, ó Mantenha alinhado Porque senão vai ficar com vejo assim, tá? Mas o que eu vou fazer, ó? É bem retinho, tá vendo? Observe que mesmo passando por cima Dessa massa que tava torta lá Tá vendo? Observe que tá retinho Então você vai ter aí, né Uma ideia de fazer suas tábuas, tá? Então é algo bem legal Isso é uma borrachinha que a gente faz com o dentinho Se você quiser, né Fazer esses arranhadinhos Não é necessário, tá? É algo muito legal Então, acredite Você consegue fazer Vou te mostrar como é que tá toda a parede aí seca Pra que a gente venha fazer a pintura Amigos, então deixa eu te mostrar mais esse carimbo aqui Que é o de demunição Gente, eu tenho esse carimbo há quase um ano e meio Ele ainda funciona, pô, tá em perfeito estado Às vezes a gente esquece até de dar limpadinha, ó Vou aplicar a massa aí com 3 milímetros, tá? Então você vai passar o rolo carvalho de demunição aí Flávio, o que é que você passou? Passei um detergente com glicerina É como se fosse um desmoldante Mas não precisa não Que seu carimbo vai sujar Se você usar a massa acrílica fresca, tá? Então como eu tô fazendo rápido, ó Vou criar bastante efeito E vocês vão ver na pintura Como que isso vai ficar bonito, ok? Pintura Amigos, vamos lá Gente, eu perdi o vídeo que eu fiz a tinta, tá? Mas vou escrever pra vocês Pra que vocês façam Flávio, o que é que você fez aí? Eu peguei a tinta branca 500ml Coloquei aí 3 tampinhas de marrom, tá? De pigmento marrom, tá? Então pra cada 500ml de tinta E mais aí 25% de água Eu coloquei 3 tampinhas de pigmento marrom, ok? Show de bola, gente É só isso Espera secar O ideal, né? É que essa massa seque pelo menos 48 horas, tá bom? E eu tô passando o que aí, gente? Só verniz Flávio, que verniz é isso aí? Eu tô usando verniz da masa Incolor E pigmentei Por que que eu fiz isso? Presta atenção Porque o verniz incolor Você pode ter vários tipos de vernizes na sua casa, né? Pigmentando Se eu quisesse comprar Um só na cor embuia Ou outro na cor carvalho Eu ia ter só um verniz Concorda comigo? Então eu sempre compro É Ele incolor e pigmento Qual o pigmento que você usou aí? Eu usei pigmento em buia, tá? Então vamos lá Mais uma vez Pra 500ml de verniz incolor Né? Você vai comprar o pigmento em buia, né? Ele vem com a tampinha Você vai colocar duas tampinhas Do pigmento, ok? Então de novo Verniz Incolor, tá? Eu usei da masa que o preço é bom Tá? Esse aí é o triplo É Eu coloquei duas tampinhas Do tingidor, né? É Pra verniz Na cor mogno Mogno não, desculpa Na cor embuia, tá? E vai ficar isso aí, tá? Deixa eu te dar uma dica importantíssima É O ideal é que você use Se você for passar duas camadas O ideal é que você use um pincel Por quê? Pra entrar totalmente nas cerdas, tá? É E Sempre você vai passar o pincel De um lado a outro, tá? Não cruze o pincel Porque senão fica mancha Então essa é a primeira demão Se ficar bom Não precisa fazer mais nada Eu espero secar Pra ver se vai ter necessidade De segunda demão Por isso que a gente gasta pouco Se você for passar a segunda demão Quer tirar um pouco do seu brilho Então você pode até colocar 40% de água a raiz E 60% de verniz Isso é pra quê, Flávio? Pra quebrar o brilho Lembrando que vende Verniz acetinado E lembrando que vende também, né Verniz aí, né Com brilho Então fica a seu critério, ok? Vou fazer a parte de baixo Pra que você veja Aí, pessoal Já estamos finalizando, ó Pintei a madeira do meio Com madeira de demolição Olha como é que isso fica bonito, gente Olha isso aí Vai secar, né Vai dar o tutom Vou colocar no final do vídeo Vocês vão ver Mas top Gente Deixa eu te falar algo importante Comece pintando de cima pra baixo, ok? Porque se respingar E escorrer Você tem como salvar Se você pintar embaixo De repente pingar E você não ver Vai ficar com mancha, tá? Sempre movimento, né Horizontal com pincel Tá? E é só isso Amigo do vídeo Fica na paz aí, gente Compartilha esse vídeo Que esse vídeo tem uma boa ação, ok? Tamo junto Fica só de abençoe Vale a efeito de madeira Como que tá top Valeu, gente Um abraço Facinho, né?